Vamos para uma notícia inusitada. Jean-Claude Van Dyme. Nossa! Eu precisava de roubar tudo aqui no mercado. Van Dyme, sabe o Van Dyme? Eu sei. Você fazendo tudo isso não ficou nada parecido. Nossa, ficou parecendo doido, não? É o que... Para vocês lembrarem de quem eu estava falando. Foi. Mas o Van Dyme, ele acabou ajudando, na realidade, na cobertura e também na fuga de criminosos. Eu sou da época que o Van Dyme ia atrás dos criminosos e pegava os criminosos com goi... Eles de carro iam andando e alcançavam isso? Isso, era assim. O que aconteceu? Ele deu uma perna só ainda. Por que ele desandou assim, gente? A questão é, você estava fazendo esse esforço todo para fazer a gente se lembrar quem é o Van Dyme? Não precisa. É o Van Dyme. Dispensa. E ele continua sendo uma celebridade dessas que são reconhecidas em qualquer lugar que vá. Sim. E ele estava passando lá na frente da joalheria e aí o que acontece? Causou um tumulto. Olha só. Todo mundo aglomerou lá e tava, tira foto com ele, blá 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 blá. Até a polícia precisou ajudar a conter ali a galera do Van Dyme. Os mais animados com o Van Dyme. Sim. Olha. Nisso, um grupo mascarado, mas muito elegante, entrou disfarçadamente. Mascarado, mas muito elegante. É. A notícia americana definia assim. Eles entraram, né? Como se fosse cliente, não chamaram a atenção, né? Ah. Entraram, saíram com o dinheirinho e ninguém sabe da notícia de quem era. E detalhe, agora, eles até prenderam dois suspeitos, mas ninguém sabe dizer. Tava bem vestido, tava mascarado. E ele deixou, deixou ele surgir e ir embora. Nem viu. Ele não viu. O povo que tava tirando foto não viu, ninguém viu. O Van Dyme tá muito devagar, gente. Tá muito devagar, não tá? Não, mas ele nem ficou sabendo. Como não ficou sabendo? Há uns 10 anos atrás, uma coisa é dessa. O radar dele já ouviu. Ele pegava e fazia aquela garça assim, ó. E não deixava sair assim, fazia aquela garça. Ah, porra! Aí a polícia prendeu dois suspeitos lá e queria chamar a testemunha, né? Pra dizer, não, é parecido mesmo. Não, eles tinham essa altura mesmo. Não tem. O que o suspeito falou? Aqui não viu, né? Só viu o Van Dyme. Só viu o Van Dyme. Que decepção, que decepção. E foi um prejuízo, viu? Milhões. Ai, não sei exatamente não, mas muito dinheiro. Muito dinheiro ali, porque as joalherias de lá, geralmente, é umas joias bem caras, viu? Eu não gosto de deixar o juiz sem resposta. 3,5 milhões. 3 milhões e meio, quase 18 milhões de reais. Só a família do Kevinho lá que consegue comprar isso.